Eu te dei meu amor por um dia e depois, sem querer, te perdi. Não pensei que o amor existia e também choraria por ti, mas tudo passa, tudo passará. Mas nada fica, nada ficará, só se encontra a felicidade quando se entrega o coração. Lá, 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 Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando se entrega o coração La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...